Orientação de Humberto Rodrigues Teria o racionalismo cristão uma forma de vida para todas as pessoas? Seria uma filosofia espiritualista acima das demais, verdadeira supremacia e sabedoria, capaz de oferecer um modelo de pessoa talentosa aos assistentes das reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas cristãs? Claro que não é bem isso o que a filosofia propõe a quem procura suas casas e aos estudiosos do espiritualismo. Atentem para o que ocorre durante uma reunião pública. São pensamentos emitidos por assistentes a narrar problemas de natureza psíquica. São manifestações de espíritos desencarnados a expor angústias e anseios que os prendem à atmosfera fluídica da Terra. Tudo é captado por médiuns disciplinados e assistidos pelas forças superiores, dentro de uma corrente fluídica por elas organizada. Para cada reflexo transmitido pelo médium, há um comentário do orientador, a cabeceira da mesa de trabalho, que esclarece e orienta o público. São muitas as formas de vida que se apresentam nas reuniões públicas, não havendo, portanto, uma solução que resolva todos os problemas humanos. O racionalismo cristão propõe caminhos que levam as pessoas ao crescimento espiritual para que possam preparar as próprias vidas. Sim, foi o que afirmamos, preparar as próprias vidas. E perguntamos, o que isso quer dizer? Respondemos que a preparação da vida começa pelo esclarecimento espiritual. É necessário saber as verdades espiritualistas sustentadas pelo racionalismo cristão, como, por exemplo, que o espírito é uma emanação da inteligência universal, sendo, portanto, eterno. O ser humano, em evolução na Terra, é composto de força e matéria, tanto densa quanto fluídica. Espírito, corpo fluídico e corpo físico, e está sujeito às leis evolutivas, que são naturais e imutáveis. Também é necessário saber que o pensamento, sendo vibração do espírito, torna-se o grande instrumento que o indivíduo tem para expandir a consciência de si mesmo, de modo a não ultrapassar suas possibilidades. De posse desses ensinamentos e de tantos outros que a filosofia explana, é possível conquistar a felicidade que todos almejam em suas vidas. Ter família bem estruturada, trabalho que traga ampla satisfação e amigos em que se possa confiar são possibilidades abertas pelo amplo leque da espiritualidade. Preocupar-se em excesso com certos problemas que aparecem no dia a dia, achando que são impossíveis de serem resolvidos, é engano que muitos indivíduos cometem. Não seguindo o método de autoajuda, mas preparados pelo esclarecimento que a filosofia proporciona, todos podem ter as questões do viver terreno bem resolvidas. O racionalismo cristão não tem uma fórmula de vida pronta para ninguém, porque os seres humanos estão em diferentes graus de evolução. Cada um entende os ensinamentos de acordo com o seu momento evolutivo. Vão colocá-los em prática caso os aceitem e conforme o uso que façam da vontade que sempre conduz à vitória quando bem exercitada. Quais as iniciativas tomadas nas casas racionalistas cristãs ao serem recebidas as pessoas atingidas por sofrimentos de natureza espiritual? Além dos livros disponibilizados, elas são convidadas a expor seus problemas e suas dúvidas no atendimento personalizado ao público, assim como são prestadas pelos orientadores as informações necessárias para que hajam conforme suas convicções, que resultam do esclarecimento espiritual alcançado. A luta que empreendem na Terra não é com os semelhantes, mas com a própria vida que levam, com o que está no âmago e as atormenta. São os pensamentos e sentimentos negativos a serem combatidos e trocados por pensamentos, enriquecidos por boas ações e sentimentos estribados nas mais altas qualidades morais que se harmonizam com o todo universal e trazem paz interior. Em poucas palavras, mostramos o que é o racionalismo cristão com este objetivo. Ajudar os seres humanos para que ajudem a si mesmos, ajudem os semelhantes, ajudem a humanidade. Todos precisam uns dos outros no caminho evolutivo que a vida terrena apresenta com desafios, alegrias e tristezas. Basta que deem os primeiros passos rumo à espiritualidade para alcançar no final da caminhada o que realmente tem valor. Deixar o plano físico rumo ao campo astral a glorificar as próprias conquistas. Humberto Rodrigues Aplausos 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 Aplausos